Os semáforos que irão modernizar o trânsito em Rio Branco por meio de inteligência artificial foram instalados e já estão em uso. Outros 58 aparelhos inteligentes que podem ser controlados remotamente vão começar a ser instalados na capital acriana. O prefeito Tião Bucamon esteve no cruzamento da rua Osmar Sabino com a Avenida Ceará, onde foi implantado um dos conjuntos semifóricos inteligentes. Segundo o prefeito, o benefício faz parte de um projeto de tornar a capital acriana uma cidade mais conectada à tecnologia. O que a gente quer é o trânsito fluindo normalmente. E para isso você vê que nós já estamos fazendo os viadutos aqui na Avenida Ceará, da ABB, que a gente vai, se Deus quiser, começar em março, abril, a gente começa. E o outro viaduto que já está em andamento, que é lá do Araújo Mix. Então mostra o nosso compromisso com a modernização da nossa cidade. O povo de Rio Branco merece a modernização. O trânsito em Rio Branco é muito grande, é muito intenso. E a gente precisa modernizar cada dia que passa. E esse semáforo aqui vai acontecer exatamente isso. Ele vai abrir de acordo com a demanda de cada avenida. O superintendente da EB Trans, Benício Dias, disse que durante a fase de testes que aconteceu desde a semana passada, os semáforos instalados na Avenida Ceará e próximo ao terminal urbano no centro da cidade já provaram a sua utilidade. O sistema funciona, porque até a gente conhecer, a gente tem as certas dúvidas, mas ele observa a quantidade de veículos que tem em uma via e permite continuar passando enquanto diminui o fluxo, ou ele percebe que tem uma via com o semáforo fechado sem nenhum veículo para ultrapassar, ele corta esse tempo e joga para o lado que está precisando passar mais veículo. Então ele faz isso automaticamente. Nesse primeiro momento foram adquiridos 60 semáforos, sendo dois com câmeras, que são esses dois superinteligentes, e outros 58 via chip, né? Que serão controlados todos da central da EB Trans. Mas esses dois aqui estão servindo de teste para mais implantação deste superinteligente. Logo mais, nós teremos mais aquisições desse material. Agora, com a nova tecnologia, os semáforos têm mais autonomia de energia. Se houver um blackout, o trânsito vai continuar fluindo normalmente. É o fim dos transtornos no trânsito após a queda de energia. Aquele blackout mais, aquele caos no trânsito, não vai ter mais? Não, com certeza não. Em relação a trânsito, transtorno sempre vai ter, né? Mas aí, com a falta de energia, acidente, essas coisas, já com essas baterias que aguentam 7 horas, vai melhorar o trânsito, vai continuar fluindo e evita acidentes. O valor investido pela gestão foi de 3 milhões de recursos próprios da Prefeitura de Rio Branco. Juntando investimento dos dois, investimento da ordem de aproximadamente 3 milhões de reais. Recurso próprio, é bom que entenda isso. É dinheiro teu, é dinheiro nosso. É isso, modernizar a cidade para dar mais tranquilidade de vida para a nossa população e mais dignidade. Tchau, tchau.